Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Como trocar, substituir o cabo de embreagem do Celta Lembrando que essa dica vai servir para toda a linha GM Chevrolet Com embreagem a cabo, certo? Com cabo de embreagem, porque nós temos dois sistemas aí na Chevrolet Nós temos sistema de embreagem com cabo e sistema de embreagem hidral Então se o seu carro aí for com cabo de embreagem Então eu vou te ensinar como fazer agora, tá bom? Essa dica vai servir para o Celta, para o Classic, para o Corsa, para a Agile, Montana, tá certo? Então vamos lá, esse carro que nós estamos com ele, como vocês podem ver É um Celta ao ano 2005 O cabo de embreagem está rangendo bastante, muito ressecado, tá? O cabo de embreagem é esse cabo aqui, ó pessoal Tá aqui, ó, tá certo? Esse cabo de embreagem, não sei se dá para vocês verem daí Mas ele ainda é o original, o carro é 2005 Tá certo? Ele ainda é o que saiu de fábrica aqui com o carro Então assim, logicamente, né? A gente está em 2022, de 2005 para 2022 Então assim, já rodou muito, trabalhou muito Então logicamente que ele teria que dar algum problema algum dia, tá certo? Então a gente vai estar fazendo isso Gente, é um procedimento, um processo muito simples de fazer Tá certo? Qualquer pessoa consegue fazer em casa mesmo Até uma pessoa leiga consegue fazer em casa Tá certo? Eu vou ensinar tanto para o carro como fazer a regulagem Deixa eu mostrar aqui logo o cabo que eu estou com ele aqui, ó A gente já está com o cabo que a gente vai substituir É o cabo da marca Cabovel Cabovel é uma marca original, tá pessoal? Se você encontrar Cabovel, pode comprar sem medo que ele é original Se você encontrar Fania, da marca Fania também Ele é original, tá certo? Pode comprar e substituir sem medo Ou pode ser também da própria GM, né? Você pode comprar nas concessionárias GM Ou na própria internet, Mercado Livre, enfim Outros sites aí de e-commerce, tá certo? Então está aqui a referência Cabovel, ó 155006, tá bom? E está aqui a aplicação, tá certo? Agile, GM, COSA, certo? Com motor MPF e Prisma, enfim, está aqui Beleza? Então gente, a primeira coisa a se fazer é soltar isso aqui, ó É soltar esse cabo daqui Desse pino aqui Eu esqueci, fugiu da memória agora o nome disso aqui, tá pessoal? Mas enfim Soltar dessa peça aqui do garfo Chegou Garfo de embreagem, tá bom? Então, para soltar, gente Você tem que puxar isso aqui, ó Quando você puxa para cá O pedal lá dentro, o pedal levanta mais E ele folga e solta Ó Ó Gente, com a mão só eu soltei, tá vendo? Eu estou com a mão segurando a câmera E a outra mão fazendo isso aqui Então qualquer pessoa Se eu com a mão só consigo fazer Qualquer pessoa consegue fazer também Soltou daqui, ó Ele sai aqui de dentro Ó, gente Como é fácil Fez isso aqui, ó Gente O cabo já está praticamente solto Tá certo? Para tirar, logicamente, eu consigo tirar com a mão Mas para colocar com a mão só Eu acho que é mais complicado Talvez até consiga Mas vamos lá Vocês sabendo que eu tirando aqui Para colocar o outro É só fazer o caminho inverso Tá bom, gente? Ele entra lá embaixo Embaixo aqui da central do carro Ele entra ali, ó E vai lá para o outro lado Lá Na carroceria Tá certo? Eu vou lá dentro para mostrar para vocês Vocês vão precisar de uma chave de fenda Deixa eu pegar uma chave de fenda aqui Para poder soltar O cabo Que fica lá dentro Lá no pedal Para soltar a parte dele Que trava lá no pedal Tá? Eu vou mostrar Onde fica Mas eu não sei se eu vou conseguir soltar Com a mão só Tá? Se eu não conseguir soltar Pausa o vídeo aqui Solto Depois eu mostro para vocês Ó, gente Isso aqui, tá vendo? Essa molinha aqui Isso é uma trava Uma mola trava Essa molinha aqui Ela tem que sair Coloca a chave de fenda por aqui Tira ela Quando eu tirar essa molinha Deixa eu ver se eu consigo Quando eu tirar essa molinha Ó, ela sai Tá vendo? Ó, quando ela sair Tá saindo Eu preciso de apoio aqui Eu tô sem apoio Pronto, tirei Tirou a molinha O cabo ali A ponta do cabo aqui Já soltei Com a mão só Tá vendo, gente? E agora Eu vou puxar Eu vou puxar o cabo Deixa eu ver Eu não tenho apoio Para mostrar ali, gente Onde é que ele sai Mas, enfim Tá vendo ali? Lá, ó Eu vou puxar lá Por fora Eu vou lá outra vez No compartimento do motor Eu vou puxar ele E vocês vão ver Que ele já vai vir Tranquilamente Gente, esse cabo Como eu já falei Para vocês Ele tá fazendo muito barulho Rangendo Quando pisa na embreagem Ele range demais Tá certo? Logicamente Que vai ter outros componentes Também aí no sistema Que também faz aí O pedal ranger Tá certo? O próprio pino do pedal De embreagem Range, às vezes Resseca Falta de graxa E às vezes O próprio Kit de embreagem O prato de embreagem Fica rangendo aqui também Tá certo? Então, mesmo você Trocando o cabo De embreagem Tá? O rangido lá No pedal para Mas você ainda escuta O rangido Quando pisa na embreagem Que é aqui fora Quando você abre o capu Que pisa na embreagem Você vê que é dentro Da caixa de imagem Que tá rangendo Nesse caso é o kit É o prato de embreagem Rangendo Ele só sai se substituir Tá certo? Se substituir O kit de embreagem Mas aqui Essa questão Da substituição do cabo A gente tá fazendo Pra solucionar apenas O problema do rangido Lá no pedal Que tava rangendo Tá certo? Eu nem mostrei pra vocês Eu deveria ter mostrado Mas acabei Na correria aqui Passando batido Mas assim Quando pisava Rangia demais Agora com certeza Quando a gente substituir Ele vai acabar Tá certo? O rangido Vou puxar aqui Ó Ó Ele vai sair dali Ó Ó Pronto gente Desmontei o cabo De embreagem De um celta Apenas com a mão Tá certo? Pra colocar Fazer o mesmo caminho O caminho reverso Ó como é que ele é aqui Ó Ó aquele pino Faz o caminho reverso Que Com certeza Fica perfeito Tá bom? Então eu vou montar O cabo agora E depois eu ensino vocês A regular A gente já com o cabo Novo aqui na mão Eu vou até tentar Tá gente? Com a mão só Pra ninguém dizer Que eu não tentei Vamos lá Colocando ali Ó Ó Pronto Já tá lá o cabo Aqui você deixa solto Tá? Que não encaixa não Encaixa isso aqui É por último Tá certo? Vamos lá dentro Eu vou até aceitar Esse desafio Vou ver se eu consigo Trocar o cabo Embreagem de um celta Com a Com a única mão Tá? Vamos ver Se a gente consegue Não sei se eu vou conseguir Ó gente Deixa eu ver aqui Ele saiu ali Tá vendo? Eu vou tentar pegar ele Ó Ele aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó gente Consegui pegar Aqui ó O desafio É com apenas uma mão Colocar ele ali Sabe? Ele ali Encaixado Pronto Consegui encaixar Ó Consegui encaixar Ó E a mola Gente Ó Gente Olha só gente Olha só gente Consegui colocar o cabo aqui Apenas com a mão Tá certo? Uma mão segurando a câmera E a outra Eu encaixei o cabo Tá certo? Tirei e coloquei Tá ali Quando eu puxar o cabo O pedal vai fazer Isso aqui Vai subir Quando eu puxar Lá na outra Ponta Pra encaixar Lá na No garfo Da caixa de marcha Vamos sair aqui Eu vou tentar Vou tentar Colocar só com a mão Tá certo? Ó gente Já tô aqui na frente Ó Ó Ó Já encaixei Isso aqui Depois encaixa Ali dentro Essa pecinha aqui Essa borrachinha É pra colocar o cabo Aqui nesse suporte Tá bom? Depois eu vou tentar Colocar Isso aqui Realmente vai ter que ser Com as duas mãos Pra colocar Pra encaixar ali Certo? E aqui gente Ó Quando eu faço isso aqui Ó Ó Quando eu faço isso aqui Ó O pedal lá sobe Tá certo? Pedal de embreagem Ó Gente Tá trocado o cabo De embreagem É difícil Fazer um negócio Desse Certo? Com a mão só Eu tirei o cabo E coloquei o novo Agora vamos lá Vamos lá dentro Pra ver se A regulagem Tá boa A regulagem Do pedal Gente O pedal de embreagem A regulagem Tem que ser Da altura Do pedal de freio Tá certo? É basicamente isso Então a mesma altura Que é O pedal de freio Tem que ser o pedal de embreagem Ele tem que ficar aqui Ó A regulagem Então como é que regula? Eu tenho que ir apertando Aquela porca lá da ponta do cabo Tá certo? Então quanto mais eu aperto A porca da ponta do cabo O pedal sobe Então eu tenho que ir apertando E vendo se o pedal subiu Quando ele tiver igualzinho aqui Desse jeitinho aqui Certo? Igual com o pedal de freio Ele tá ok Mas eu já vou aqui Colocar força a mão aqui Ó gente Tá vendo? Acabou o barulho Eu fazia isso aqui Ele fazia Dá uma rangida Quando eu apertava aqui Ou seja Problema solucionado Certo? Então eu vou somente Fazer a regulagem Que realmente A regulagem Não tem como fazer com a mão Só tem que ser com as duas mesmo Mas aí vocês já sabem Como fazer Tá certo? É bem tranquilo Então deixa eu só Mostrar aqui Simular Ó Tô com o cabo velho na mão Quanto mais eu aperto Essa porca aqui Mais o pedal sobe lá Vai ficando Da altura do pedal de freio Se eu fogo O pedal desce Se eu aperto O pedal sobe Tá bom? Eu vou fazer isso aqui Certo? Eu tenho que puxar Isso aqui Pra poder fogar Com a mão E com a mão esquerda Eu puxo Com a mão direita Eu giro Eu aperto Essa porquinha da ponta Quando eu vou apertando O pedal vai subindo Quando chegar na altura lá O pedal de embreagem Ficar na mesma altura Niveladinho Com o pedal e freio Tá feita a regulagem Tá bom? Mas aí vocês já viram Que não tá rangendo mais Certo? Eu só lamento Não ter mostrado Esse velho aqui rangendo Mas é isso Tá bom? Pedal de embreagem Rangendo Na grande maioria das vezes Aí vai ser Cabo de embreagem E vocês já sabem Como trocar Como substituir aí em casa Tá certo? Então gente Era essa dica Que eu tenho pra dar pra vocês Eu espero que eu tenha Conseguido te ajudar De alguma forma Se eu conseguir te ajudar E por gentileza Deixa seu like Tá certo? Se você é novo no canal Tá chegando agora E por gentileza Se inscreve no canal Ativa aí o sininho Das notificações Pra o YouTube te avisar Todas as vezes Que a gente posta um vídeo novo Beleza? Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo